Ah, legal! Agora nós estamos aqui no Palácio da Rainha. Ela não tá aí, mas vamos ver se o Charles tá aí pra tomar um chazinho, né? Será que ele tá lá? É, o chazinho dá cinco. Dá cinco. É, dá cinco. Que chinesa! É, deve ser chinesa. É tudo daquela... Tudo bem. É do Taiwan. Tudo bem, tudo bem. Mexinho, mexinho. Tudo mexinho. Tá vendo? Puta do portão, só daqueles. E por quê? Falei... Olha! Puta do portão! Olha! E esse aqui tudo aberto! Não sei se é velho de portão! Ela tá com a puta do homem tranca lá, olha! Você viu a mãe tranca do cara? Olha lá! Olha lá! Ah, que ligado! Você viu a minha tranca do cara? Você viu a minha tranca do cara? Foi definida aqui! É, mas é... É, mas é... É...